E a gente começa falando do Tigre. O Ipatinga conseguiu a primeira vitória no Campeonato Mineiro 2024 diante do Pouso Alegre. O placar de 1 a 0 para o Tigre foi marcado no primeiro tempo do jogo disputado no estádio João Lamego Neto, o Ipatingão. A reportagem com Gisele Ferreira e Rosne Ferreira balança. A partida teve um ritmo baixo. O primeiro lance de perigo foi do Pouso Alegre, aos 14 minutos do primeiro tempo. Um chute forte, Henrique Rocha finaliza de fora da área e obriga William Menezes a fazer uma boa defesa. Precisando fazer o dever de casa e sob um forte calor no Ipatingão, o Tigre foi em busca do gol. Aos 24 minutos, Vico recebeu o belo lançamento de Cleilton e foi puxado dentro da área. O árbitro expulsou o atleta Pouso Alegrense e marcou o pênalti. Na cobrança, Luiz Felipe bateu e converteu para o Ipatinga. Aos 40 minutos, Adriel do Ipatinga entrou de maneira faltosa no atleta do Pouso Alegre. E após revisão do VAR, o árbitro expulsou o lateral do Tigre. O treinador Carlos Pimentel fez duas substituições ainda no primeiro tempo, que terminou de 1 a 0 para o Tigrão. A partida no segundo tempo teve um ritmo bem lento dos dois lados, com o jogo bastante picotado em vários momentos. Aos 11 minutos, Vico arriscou de longe e assustou o goleiro da equipe adversária. Aos 25 minutos, mais uma expulsão no jogo. Chester, do Pouso Alegre, entrou forte no atacante Cezinha e foi expulso. Aos 31 minutos, a melhor oportunidade do Ipatinga no jogo. Após cobrança de escanteio, a bola chegou até o zagueiro Juan, livre e de frente para o gol. O camisa 3 cabeceou no canto, mas o goleiro do Pouso Alegre defendeu. Aos 44 minutos, um susto. Após cruzamento pela direita, o atacante do Pouso Alegre bateu com categoria e a bola acertou travessão do goleiro William. O time visitante ainda tentou buscar o empate nos minutos finais, mas o Ipatinga segurou o placar em 1 a 0. Nós trabalhamos esses três dias prévios, em cima de uma concepção de ideia de jogo, daquilo que o Pouso Alegre viria. Houve também, e já sabendo por parte deles, uma mudança repentina para três zagueiros. Eles colocaram, talvez, vendo o jogo do América, que nós sofremos a derrota, eles tentaram espelhar a estrutura do América. E nós, logicamente, perdemos uma situação que nos era muito cara, que era colocar cinco jogadores nos corredores ofensivos para trabalhar as zonas de dúvida, que nós chamamos, ter superioridade. Mas o jogo acabou ficando espelhado. Então, quando isso acontece, você acaba tendo um jogo mais travado, mais truncado, Pouso Alegre dando a bola para a gente. Felizmente, num lance de ruptura, nós conseguimos a penalidade, convertemos em gol. E aí você passa a administrar o jogo e ter as suas chances sendo criadas de maneira concreta. Em número de chances criadas, eu acho que, eu arrisco dizer até, eu tenho que rever scout, ainda não deu tempo disso, que o Ipatinga até teve mais chances claras de gol, mas nós não ficamos com a posse da bola no segundo tempo. E aí toda essa situação de trocas, de lesões, de câmbios, de expulsão, aí muda muito todo qualquer planejamento. Com a vitória, o Ipatinga pontua pela primeira vez no Campeonato Mineiro. A próxima partida do Tigre será na quarta-feira, fora de casa, contra o Vila Nova. Foco total na próxima partida, ver o que tem melhorar, ver o que tem para aprimorizar. E se Deus quiser, vamos sair para fora de casa e ter o resultado positivo fora de casa também. Estamos um ponto atrás aí, mas acredito que ganhando fora de casa, em bola, tudo, é um campeonato curto, porém, se a gente conseguir um resultado fora de casa, a gente está assim na briga e tenho certeza que o Ipatinga vem forte para esse campeonato. A partida marcou a reestreia de Gerson Magrão no Ipatinga após 16 anos. Para o atleta, o Tigre não teve um bom desempenho durante o jogo contra o Pouso Alegre. Achei que não fui tão bem, não fui na média que eu acho que deveria ser. Foi o primeiro jogo, nesse ano eu tinha jogado só 45 minutos, mas foi bom, bom que venceu. Tivemos a maior parte do jogo com um jogador a mais, tanto no primeiro tempo como no segundo. Não soubemos aproveitar muito, mas enfim, na situação que nós nos encontrávamos, acho que os três pontos é o que vale. Carlos Pimentel não é mais o técnico do Ipatinga. O Tigre comunicou o desligamento do profissional na manhã desta segunda-feira. A saída dele ocorre após a primeira vitória no Campeonato Mineiro contra o Pouso Alegre em casa, o que fez o time respirar no estadual. Abrindo aspas aí, o Ipatinga Futebol Clube informa que Carlos Pimentel não é mais treinador do clube. Pimentel comandou a equipe em três jogos oficiais com uma vitória e duas derrotas. O clube agradece ao treinador pelos serviços prestados e o profissionalismo que demonstrou em sua passagem pelo Ipatinga. Deseja todo sucesso a ele na sequência de sua promissora carreira. A diretoria trabalha na escolha do novo treinador e espera anunciar a decisão o mais breve possível, fechando aspas, e a Gisele está atenta lá a qualquer novidade e informa a gente aqui da chegada do novo treinador do Ipatinga. Curioso, né? Que é logo na primeira vitória, né? É, mas vai entender o que estava se passando nos bastidores, né?